e fala pessoal tudo bem com vocês espero que sim vamos mostrar mais uma montagem de vasos nesse vídeo aí se liga aí vai ficar legal aí e primeiramente como já tenho mostrado aí para você né vamos colocar a brita aí no vaso e logo depois vou tá colocando aí ó essa manta aí o bidim se você não colocar o bidim não tem problema só funciona do mesmo jeito mas o bidim ele dá uma segurança melhor valeu bom então vamos começar a plantar colocamos aqui as palmeiras palmeiras já no vaso aí aqui e vamos deixar com esse saco aí mesmo nela pessoal justamente para a raiz não se espalhar muito né e talvez até danificar o vaso com mais mais rápido né e com esse saco aí ela vai durar bem mais tempo dentro desse lado estamos colocando já a terra aí ó uma terra bastante adubada ela a vegetal com esterco e aí e aí dá uma apertadinha aqui por causa do vento né pega muito vento aqui nesse local aí e aí e aqui estamos colocando a as pedrinhas para fazer a porração e a decoração né olha aí como tá ficando legal aí e aí e aí e olha aí o visual da palmeira Palmeira veítia Olha aí, o vento pega seguro, pessoal Muito vento aí nesse local Olha aí Essa palmeira aqui é diferente da outra É a peticosperma Olha como tá linda Essas palmeiras Colocamos uns vasos aí mais Mais gordinho, né? Mais compactado, justamente por causa do vento Que é muito forte, então esse vaso ele vai Ficar bem mais apoiado no chão E o risco de ele virar é menos Aí, pessoal, é uma Iuca Colocamos aí Tá bonita também, muito linda Olha só como ela tá Colocamos três iucas Olha lá Uma Dois Três iucas E mais três Peticosperma nessa área aqui Aí foi o passo a passo, né? Que eu deixei aí A foto aí pra vocês Dá uma olhada aí Olha aí Três iucas A palmeira pediu com as pernas Muito linda essa palmeira, pessoal Pessoal, gostou do vídeo aí? Se inscreve no meu canal aí E ativa o sininho aí Pra ficar por dentro dos meus vídeos aí Valeu Abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí